Olá gurias e guris, hoje eu vim aqui tentar reproduzir uma maquiagem, uma lindíssima, vou mostrar aqui pra vocês, nossa queridíssima Então é isso meus amores, eu vou tentar fazer essa make dela, tá bom? Vou tentar reproduzir aqui do jeito que der e a gente vai ver como fica Depois que eu percebi que eu não tenho a cor verde, é que eu decidi fazer a maquiagem, vamos começar a fazer um coque pra ficar mais fácil, tá bom? Parece que eu fiquei branca nessa luz, hein? Como eu não tenho, eu vou usar a cor roxa, não tenho verde, tá gente? Gente, eu tô achando que é bem engraçado Olha aqui, vocês não tem noção, eu tô brilhando Vou usar esse aqui, tá? Eu uso um nude, vou usar esse aqui Acho que é isso, amigo, vem Ficou bom, ficou Consegui Vou arrumar o cabelo pra vocês agora E aí meus amores, aí está finalizada Aquela make Vocês acharam? Ai, eu amei, eu achei fofa Vai, ó Achei linda Já dá pra mim marcar um rolê hoje com as migas? Não dá, agora em Tena Vocês acharam? Fran? Então é isso meus amores, até o próximo vídeo Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha E comentários também, tá bom? Um beijo, um cheiro, até o próximo vídeo Tchau Tchau